Olá a todos e bem-vindos. Vamos começar com a antevisão-jogo de quinta-feira com o Azel Tomar. Vamos iniciar com as questões dos jornalistas portugueses, mais tarde com a questão do jornalista holandês. Welcome. It's a pleasure to have you here. Okay, good job. Vamos iniciar com a questão da Gil Vicente TV, aí em baixo. Armanda, bom dia. Bom dia, Mr. Armanda Cunha, em direto para a Gil Vicente TV. Pergunto-lhe, apesar de um resultado desfavorável na primeira mão, acredita que a equipa pode dar uma boa resposta no jogo de amanhã adiante do Azel Tomar? Nós estamos conscientes daquilo que é a nossa tarefa e da dificuldade em inverter um resultado e uma situação destas naquilo que foi o resultado da primeira mão. Agora, nós temos o nosso orgulho, nós temos os nossos objetivos e temos que deixar uma imagem diferente daquela que foi no primeiro jogo. Num jogo em que o resultado acabou por ser pesado perante aquilo que a equipa fez. Eu acho que valemos mais do que o que aconteceu nos últimos 10 minutos e o que aconteceu no que ditou o resultado final. E nós, obviamente, devemos pôr o nosso potencial e lutar por um resultado diferente. Conscientes, obviamente, que irá ser uma tarefa muito difícil, mas que podemos tirar um resultado positivo, mesmo que não consigamos aquilo que era o grande objetivo, que é passar à fase de grupos. E, definitivamente, sabemos que o resultado não nos oferece vantagem nenhuma, mas poderemos tirar um resultado diferente que seja positivo para nós e, no mínimo, lutar para conseguir ganhar o jogo. Próximo que está. Bruno, força. Habilite de fazer alguma gestão da equipa, enquanto aqui a eliminatória está muito difícil, e o João Vicente, que é um jogo importante na segunda-feira e em Gisela. É um facto, a eliminatória, mais que adquirido, que está muito complicada. Agora, eu acredito que nós podemos fazer um jogo e tirar um resultado positivo, como há pouco disse. A questão da gestão. Vão jogar os melhores 11, que eu acho que, neste momento, estão disponíveis para jogo. Tendo em consideração, e vós sabeis mais que ninguém, que nós temos constantemente, e isso tem sido bom, jogado duas vezes por semana. Vamos para o sétimo jogo no mês de agosto e vamos jogar contra uma equipa que está com as perninhas para o ar. Jogou há sete dias atrás contra nós e vai jogar sete dias depois, obviamente, e nós temos intercalado. Não é fácil os jogadores terem capacidade, em termos físicos, para dar resposta de forma sequencial a todos estes jogos e é natural que haja uma ou outra alteração, mas eu acho que aqueles que estarão presentes vão dar uma resposta cabal, de bom nível, e vão lutar pelo resultado. Próxima questão. Mais uma questão, Bruno? O que foi? Ok, força. Salve, quando o Caribe Vieira, 4-0, volta os países baixos com o Azelton Ar, lançou um pequeno objetivo aí, mas sabendo que a eliminatória está praticamente muito perdida, mas o Jogosense terá o orgulho presente e a vontade de nos despedir das competências europeias como um bom triunfo? É um facto, acho que temos que ter objetivos para os jogos, objetivos, neste caso, para a eliminatória. Sabemos que é difícil, quase impossível, mas ainda existe uma resta de esperança. Obviamente tem a ver com aquilo que o jogo vai dar, mas com certezas que a eliminatória está quase, praticamente, decidida. Agora, nós temos esses objetivos e essa convicção que valemos muito mais do que aquilo que foi o resultado da primeira mão. E vamos lutar por um resultado positivo, porque a equipa teve um comportamento na primeira parte muito bom, outros 20 minutos também razoáveis e apenas na parte final cláudicou um pouco naquilo que foi a abordagem ao jogo. Por isso, nós temos que traçar objetivos, temos o nosso orgulho ferido no bom sentido e eu acho que temos que deixar uma imagem diferente, mesmo a nível europeu, mas, acima de tudo, naquilo que são as pessoas que gostam e amam o Gil, que são os nossos adeptos e dar, no mínimo, uma resposta boa naquilo que é o disputar o jogo, naquilo que é disputar o resultado e é para isso que vamos a julgar amanhã. Ok, próxima questão. Quem é que continua? José Pedro Fosso. Eu acho que isso é a sequência daquilo que é a vontade dos atletas e eu querer jogar bem e eu querer desfrutar de um momento destes e eu querer estar numa competição destas. Eu acho que isso está associado depois àquilo que é o comportamento dos atletas. julgo que não de uma forma muito incisiva. Os jogadores levam isso na cabeça, levam sim a vontade de ganhar, a vontade de jogar, utilizar este espaço como uma montra para se projetarem, para terem visibilidade. Na sequência disso, o próprio clube, a instituição também e posteriormente, obviamente, que acontece esse desidrato que é a soma de pontos e nós, nessa consequência do jogador querer jogar, querer ganhar, acontece de forma natural. Carlos. Falta golos, mas para mim ainda é razoável, ainda não é bom, mesmo com o código ofensivo que temos tido. no último jogo tivemos algumas oportunidades, mas eu quero uma equipa mais afirmativa naquilo que é o controle do jogo, naquilo que é o ataque à baliza do adversário. Obviamente está-nos a faltar o golo, nós temos que melhorar substancialmente no último terço, isso está mais que identificado, porque a equipa numa primeira fase e na fase intermédia consegue lá chegar e depois temos tido alguma dificuldade no último terço a finalizar e alimentar os homens que finalizam. Temos que trabalhar, não vou estar aqui outra vez a lamentar mais a falta de espaço ou coisa assim, porque já se torna repetitivo e não quero entrar por aí, mas é trabalhando, repetindo, exercitando naquilo que é o trabalho prático para podermos melhorar esses índices de confiança dos atletas e o índice de produção ser mais elevado em termos de finalização. Ok, a próxima questão, Diogo. Bom dia. Bom dia. É verdade que o Roberto é um jogador experiente, que traz uma maturidade e tem tido um comportamento fantástico, tanto em jogo como na função dele de capitão e tem acrescentado muito à equipa. Obviamente que este é um processo novo para muita gente, mas é a realidade que vivemos e eu consigo viver com isso. Eu não gosto de especular nem viver com aquilo que não tenho. Traz mais maturidade nas decisões e em tudo isso. Em relação à questão dos últimos 10 minutos, não concordo que tivéssemos quebrado fisicamente, concordo sim que cometemos alguns erros que pôs em causa aquilo que foi o resultado, de forma nítida e visível naquilo que foi as nossas tomadas de decisão no jogo. Há alguma questão para os jornalistas portugueses? É tudo? Ok, então, para vocês, obrigado e bom trabalho. Vamos então, com a ajuda do nosso intérprete hoje, Luís Barroso, às questões da impressa holandesa. Feel free to ask. Ok, perfecto. Bom dia. Estou still believing in a good result, Luís Barroso, Luís Barroso? Mister, ainda há a crença de conseguir um bom resultado à meia-noite? Sim, nós vamos a jogo para conseguir um bom resultado, discutir o jogo. Obviamente que é diferente da pequena esperança que existe em passar a eliminatória. Agora, o jogo, vamos discutir o resultado e tentar ganhar o jogo. Sim, vamos discutir o jogo, apesar da diferença de ser capaz de passar a fase dos grupos. Ok. Qual a sua opinião sobre a qualidade do A7, 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 do A7. Sim, é uma equipe que consegue ser derrotada. É uma equipe que nós podemos ganhar. É uma equipe forte, já o tínhamos observado. É uma equipe com muita qualidade, mas não é uma equipe que tenha uma diferença tão grande para o Gilles como o número de goles que se refletiu no jogo. Sim, é uma equipe muito boa e estamos muito confiados, mas a diferença entre os goles não justifica a diferença de qualidade entre os equipes. Ok. E, em Holanda, há a opinião de que a Liga Conferência não foi uma prioridade para o Gilles Vicente, uma vez que o 11 inicial não contou com alguns jogadores habituais. Concorda com esta afirmação? Acha que é verdade? Não. A Conferência Liga é uma das muitas prioridades do Gilles. Apenas nós demos, por inerência da situação, oportunidade a outros atletas e, pela sequência de jogos, a meio da semana e ao fim de semana, temos que obrigatoriamente fazer algumas alterações, ao contrário do A7, que vai descansar uma semana para jogar conosco. Não, a Liga Conferência Liga é uma das nossas principais prioridades e, por causa do horário que temos, o manager tem que colocar outros jogadores no jogo. Ok. E, para o jogo de amanhã, ainda tem o plano de jogar o seu melhor 11 ou já deixou a esperança para o jogo de esperança? Para o jogo de amanhã, ainda vai ser o melhor 11 ou já desistiu um bocadinho, já perdeu um bocadinho a esperança? Não, amanhã vai ser o melhor 11 do Gilles e vai ser um Gilles muito competitivo. Não, amanhã vai ser o melhor 11 e vai ser um Gilles muito competitivo.